Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O resultado dos exames de imagem do atacante Juan Levine não foram os esperados, e desejados, pelo Vitória. O jogador teve confirmado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O atleta precisará passar por uma cirurgia. A data do procedimento, porém, ainda não foi divulgada pelo clube. A previsão de retorno aos gramados é de 6 a 8 meses. O atacante, portanto, não atuará mais nesta temporada. Juan Levine se lesionou durante a derrota do Vitória para o Oeste SP, na última terça-feira. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vem, viva meu amor Vem, viva meu amor Vem, viva meu amor Tchau.